BRUSH FRUSH FRIDAY DE 13, PART 6, JASON LIVES De 1986. Eu nunca assisti todos os filmes da série, mas eu recentemente decidi assistir esse aí, já que dos anteriores esse parece que é o que entendeu o que a franquia estava precisando na época, um pouquinho de humor e tentar não se levar tão a sério assim. Eu peguei essa recomendação no canal do Chris Strachman, lá que ele tem um canal gringo de review de filmes muito legal. E tem cenas nesse filme com um toque de humor muito interessante, em especial uma em que o próprio Jason parece surpreso com a força dele, ele olha assim, caramba, eu fiz isso? Eu realmente me diverti bastante assistindo esse filme. Então, nada mais justo que fazer um estudo de pintura aqui com esse personagem. O meu objetivo com essa arte foi tentar reproduzir o feeling daquela cena do filme ali, aquela primeira referência que temos aqui em cima, a iluminação, o ambiente, essa pouca luz que acontece ali na esquerda, o jeito com que as sombras definem o personagem. Eu queria tentar entender, ver o que eu conseguia perceber daquela imagem através da reprodução. Eu posso dizer que tem muita coisa que eu percebi enquanto estava fazendo esse estudo. De cara, eu não tinha ainda reparado. Curiosamente, são coisas que eu já conheço, porém, vê-las na referência, numa referência real, uma fotografia de verdade, é muito diferente. A primeira delas, e é a que eu quero aqui dar um certo destaque, é a questão da profundidade atmosférica. Esse fenômeno aí é o que faz com que, por exemplo, as montanhas mais distantes pareçam azuladas, né? E se você já teve em qualquer lugar que dá pra ver aquelas colininhas se afundando no horizonte, quanto mais distante, menos escuras também ficam as sombras. Eu lembro até disso, que era uma florestona, assim, que tinha... Não era florestona, tinha uma vegetação. Porém, né, aqueles vãozinhos entre as copas das árvores, né? Aqueles lugares onde, na parte mais próxima, tinham ali umas sombras realmente escuras. Quanto mais distantes, menos pretas, né? Eram essas áreas, eram mais azuladas até mesmo. E isso, de uma certa forma, acontece já nessa primeira cena aí com Jason, que tá sendo a minha principal referência. Veja que essas árvores do fundo, mesmo que em sombra total ali na parte mais superior da copa, ainda serão mais claras do que as sombras que estão no personagem, no próprio Jason. E isso é muito legal, galera. Só de pensar nesse aspecto, já dá pra você criar uma noção bem mais legal de profundidade. Algo que eu não tinha reparado também era nessa névoa que existe aqui embaixo, que ajuda também, de novo, a criar essa separação entre o personagem e o cenário. Fazer isso, galera, de uma forma, assim, de incluir na cena de uma forma natural, mas ainda criar contraste pra que ele se destaque é algo super complicado. E esse é um grande desafio. E esse estudo aqui já dá umas boas ideias de como você pode resolver essas coisas utilizando, realmente, a forma como a luz e as sombras, né? E a atmosfera se comporta no mundo real. Dependendo da configuração aí do seu monitor e se a janela do seu quarto está aberta ou não, essa arte pode ficar um pouco difícil de ver. Ela deve ficar um pouquinho escura demais. Então, apague as luzes, feche as janelas, e neste clima de filme de terror, você vai provavelmente conseguir ver um pouquinho melhor a imagem, mas filmes de terror é, de longe, né, aquele gênero que mais consegue produzir porcaria, não é? A quantidade de filme mal feito, esquisito, ou que simplesmente abusa de um, né, do jump scare só pra tentar fazer alguma coisa e consegue... É aquela coisa, galera. Tem muito filme ruim. Mas, o que eu queria fazer aqui hoje era convidá-los também pra uma reflexão sobre como nós definimos qualidade e preferência. Eu acho que todo assunto tem alguma hipótese anterior que a gente deixa de analisar e que a gente aceita sem muita reflexão. A primeira delas, eu acho que é essa ideia de que nós gostamos de coisas boas e que não gostamos de coisas ruins. Ué, Guilherme, mas isso não é óbvio. Ora, eu vou sugerir aqui que talvez seja o oposto. Aquilo que você gosta, decide chamar de bom, e aquilo que você não gosta, você decide chamar de ruim. Nós decidimos subjetivamente, de acordo com as nossas experiências, de acordo com o que nos agrada ou desagrada, aquilo que é bom ou ruim. Ora, Guilherme, mas se for assim, então não existe bom nem ruim de verdade, né? Existem só as opiniões das pessoas? Eu ainda acho que há espaço pra um pouco de objetividade na nossa vida. Mas provavelmente, se você for em qualquer rede social e ver o que os seus amigos acham sobre as coisas, você provavelmente estará vendo declarações que são de natureza opinativa. São a expressão dos gostos e preferências das pessoas sobre determinado assunto. E o que você mais verá é que essas opiniões variam, e variam bastante, mas justamente porque somos todos diferentes. E sendo diferentes, percebemos e julgamos o mundo somente como poderíamos mesmo, com a nossa perspectiva individual, essa análise subjetiva da realidade. Uma análise objetiva deveria, independente dos seus gostos, né? Independente se ele gostou ou ele não gostou, a gente deveria ser capaz de objetivamente concordar com algumas coisas. Pra isso, a gente teria que chegar em um certo consenso sobre que tipos de atributos podem ser considerados, sob alguma perspectiva, melhores. Assim, talvez um filme bom não é aquele que você gosta, mas aquele que trabalhou melhor certos elementos, como fotografia, montagem, trilha sonora, roteiro, direção de câmera, figurino, qualquer outro desses atributos aí. E sob essa perspectiva de que bom e ruim não é mais o que você gosta ou não gosta, mas sim uma análise sobre qualidade, você pode muito bem dizer que esse filme é ruim e eu gosto dele, ou esse filme é bom e ele não me agrada. O que é muito doido, né? Você tá literalmente botando de ponta cabeça algo que é a forma como a gente normalmente se expressa e entende o mundo. Mas me parece que é uma forma mais honesta de se pensar as coisas, não é? Tentar se remover um pouco da questão e buscar uma análise mais objetiva e mais externa. Por mais que isso seja de forma absoluta impossível, né? Porque como seres humanos estamos condicionados aqui a essa experiência de vida, ainda assim eu acho que o esforço é válido. Veja qualquer bom crítico de filme ou qualquer pessoa que se dispõe realmente a fazer esse tipo de análise, em tese, elas são pessoas com muito mais qualificação pra fazer essas análises de forma mais objetiva sobre o assunto, que é uma análise que vem do acúmulo de não só experiências com outros filmes, mas também de conhecimento. E eles vão muito além das preferências pessoais nas suas percepções. Mesmo assim, os críticos discordam entre si, sempre vai haver ali uma diferença de percepção. Tomar um tempinho pra refletir sobre as nossas opiniões é muito bom. E conseguir separar de alguma forma que existem coisas que te agradam e que existem coisas que têm perspectivas que podem ser consideradas mais positivas, eu acho que é uma coisa interessante. A gente pode começar a ter uma visão muito mais harmoniosa das coisas. Eu acho que um exemplo muito forte é como a nossa percepção muda de acordo com a nossa idade. Uma coisa que você provavelmente poderia ter feito em algum momento da sua vida é se você fosse um cara que era muito ligado em quadrinhos americanos, em comics, né? Você provavelmente poderia ver alguns animes e mangás e falar que negócio bizarro, que negócio ruim. Ao mesmo tempo, a galera que só cresceu vendo anime, mangá e tudo mais, olhava pros quadrinhos americanos e falava nossa, que negócio brega esses caras com essas roupas coladas. Então, eu acho muito interessante quando você é menor, você tá muito mais condicionado a julgar as coisas como positivas ou negativas baseada somente na sua experiência. Uma vez que você cresce um pouquinho mais, amadurece um pouquinho mais, você consegue, literalmente, ver o que existe de bom naquilo que você achava ruim e ver o que existe de estranho naquilo que você já achava bom. E eu acho que essa possibilidade de repensar e rever as coisas é muito legal. E a gente devia ter essa liberdade, né? A liberdade de trocar de ideia, a liberdade de reanalisar, a liberdade de poder reperceber as coisas. Eu acho que isso é muito interessante e dá a gente realmente a possibilidade de continuar evoluindo. É você nunca realmente solidificar de forma concreta todas as suas opiniões e ideias sobre qualquer assunto. Uma vez que você tem ali a liberdade pra continuar evoluindo, eu acho que rola ali uma chance realmente de ser uma pessoa que tá buscando alguma coisa próxima com a verdade. e não somente segurar da forma mais profunda possível ali as coisas que a gente já aceitou. Porém, isso tudo vai exigir que você seja ali uma pessoa muito desprendida com as suas próprias opiniões e aceitar a dúvida, né? Aceitar que só sei que nada sei é complicado, mas eu acho que especialmente com desenho é algo muito legal. Você vai conseguir garantir possibilidades pra novos aprendizados quando você se libertar daquilo que você já acha que sabe também. E acho que isso é muito importante. Às vezes, as nossas limitações não acontecem porque a gente tem ignorância, mas porque a gente tem algo ali no lugar que a gente acha que é conhecimento. Eu acho muito interessante essa possibilidade que todos nós temos de reconstruir, de desfazer e fazer novamente aquilo que a gente já acreditava, especialmente com relação à estética, a gostos, a preferências específicas que têm a ver com filme, cinema, quadrinhos de bis. É muito legal quando você consegue apreciar as coisas de uma forma diferente. E esse é o nosso Jason Voorhees aqui do Sexta-feira 13. Eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal, pessoal. Esse foi um estudo aqui de pintura. Eu fiz ele por volta de 50 minutos de gravação ali pra fazer ele. Eu adorei fazer esse desenho, foi muito divertido. Eu quero muito fazer outros estudos parecidos aqui. Quem sabe dá pra gente preencher o canal com mais conteúdo se eu trouxer coisinhas assim com mais frequência. É isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença. Valeu e falou! Tchau!